Salve, salve galerinha do BKB, os mais loucos da galáxia BKB na voz, o brabo, o mais louco Vídeo novo se iniciando no canal aí rapaziada Quero agradecer aí os meio milhão de inscritos Com 550 mil inscritos, 50 mil inscritos em 72 horas Muito obrigado a galera que tá batendo forte aí Um vídeo com 10 milhões estourou aí uns shorts 10 milhões não, 15 milhões já, já estourou os shorts Quero pedir a galera aí já pra ir compartilhando o vídeo Já se inscrevendo no canal, já deixando seu like violento, tá ligado? Porque aqui é os mais loucos Hoje eu vou mostrar pra rapaziada uma coisa que eles me pedem muito, muito Lembrando aí tropa, lembrando aí que Aquarela vai cruzar no Louco Blue Tá ligado? E Miami vai cruzar no Broly rapaziada Logo vou disponibilizar as reservas A parada é o seguinte Eles me pedem muito, muito, muito E eu vou tá mostrando Raja-ram, mano, o bicho tá um touro O bicho já vai pra dois anos Já começa ali a fechar o ciclo da evolução Essa parte, opa Essa parte aí que o animal começa a... O tamanho de cabeça certo Peitoral, traseira O animal começa a se desenvolver, né? 100% É igual a gente adulto Eu agora tô na minha melhor foz Porque agora o pai tá como? Aqui é assim, rapaziada Preferência é minha Mas vai entrando É assim que funciona, irmão Eu gabo no celular E sei lá qual que tá mais errado Eu, cara Mas é assim mesmo Rapaziada, então vou tá mostrando o Raja-ram O mais louco, mano Nosso tripé de aí Que é o pai da última ninhada que saiu Os filhotes foram todos vendidos Um tribu da ninhada aí Foi vendido aí por 12 carros O cachorro foi bem valorizado, tá ligado? E nós tá aqui, mano Já colocou aquela peita da hora Aquela roupinha bonita Pra poder fazer um vídeo como? Louco com o Raja-ram Então eu peço a galera Pra fortalecer mesmo geral, mano Clicar no... No... Clicar no... No like Compartilhar o vídeo aí Mandar nos grupos aí O cachorro tá fenomenal Vamos que vamos aí É marcha Ah, mano Deixa eu falar a maior coisa Rapaziada Lembrando aí, ó O Raja Ele... O Raja-ram Ele tá na cidade vizinha, mano Com o Guilherme, entendeu? Por quê? Porque ali no canil, rapaziada Eu já tenho um punhado de mar Já tá o Loucobru Já tá o Charada E tá o Broly Aí entra o Feminocinho Os cachorros ficam loucos, né? Ele tá na cidade vizinha Que é pertinho aí O Guilherme é um cara que... Mano, super cuidador O cachorro tá muito lindo Muito top, tá ligado? A Jaja-ram tá de cair o bico, irmão É o cachorro mais top que tem na cidade lá Lógico, né? Não tem como E... Olha os caras buzinando Olha os caras conhecendo o BKB, o Marlon Então é isso, rapaziada Vamos lá filmar o dog aí Filmar o bicho pra rapaziada ver Rapaziada, se liga, ó Antes de eu ir lá filmar com o raja Eu vou passar aqui pra comer algo Ó Se liga, isso aqui é um santuário, irmão Aqui de cárcia, Minas Gerais É... Colega meu tem uma lanchonete aqui Tá ligado? Eu vou filmar aí Vou tentar filmar e entrar aqui Quer ver? Segura aqui pra mim Ó Filma nóis aqui Filma, filma nóis aqui, ó Aí rapaziada, ó Aqui ali é uma entrada, ó Tá vendo? Eu vou pegar ali Vou pegar o ticket aqui, ó Ó Eu vou parar aqui Filma o santuário lá, ó Esse santuário aqui, rapaziada Conta a história Dele Conta a história dele pra tropa A história desse santuário Oi? Isso tinha que ser mais levado Da área de igreja Demorou, demorou Noi Rapaziada, esse santuário aqui É o seguinte Um cara Teve uma causa alcançada Muito grande aí O cara, ele é milionário Tá ligado? Ele é dono Esqueci o nome lá do 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 papel lá É papel no mínimo Não sei o que lá Então o cara aqui é muito rico Muito milionário, mano Alcançou essa graça aí Fez esse santuário E doou pra cidade A cidade não dá muito valor não Né? Cidade não tá dando muito valor não Porque o asfalto que o cara fez Pra chegar ali É maravilhoso Mas o asfalto da cidade é uma merda Eu acho que Vou ter que cortar depois Colocar o bip Eu acho que a cidade Devia valorizar um pouco mais Tá ligado? É um lugar desse aqui, mano E Não dá valor Aí Quem aluga os cômodos É que a Dionsela Também tá cobrando um absurdo O aluguel dos cômodos Tá ligado? Então Como sempre, né rapaziada? Eu gosto muito de falar sobre igreja Essas coisas Mas infelizmente As igrejas virou uma política E virou uma empresa Um comércio muito grande Ontem você viu O cara dá isso aqui E a Diocesa ainda queria Parece que é dois mil reais por cômodo De aluguel que eles pagam E a Diocesa ainda queria Cobrar o do Pra os caras ficarem Queria até tirar os caras daí Então O dinheiro tá falando mais alto Que a fé Mas vamos que vamos Aí se não vem ao caso Eu quero falar pra galera Como que isso aqui é bonito Se liga Quero filmar como que isso aqui É grande Irmão Isso aqui foi de graça Sabe o que é ganhado Assim de graça A cidade O cara construiu o bagulho Que gastou milhões Aqui, cara Não sei quantos milhões O cara gastou aqui Tropa E doou mano Simplesmente doou Pra cidade aí Aí eu vou passar aqui Vou comer um pão de queijo Vai ser meu almoço Hoje um pão de queijo Com linguiça E depois vou lá Filmar o Raja Então a galera lota aqui Aí tropa Ali É onde esse parceiro meu Faz as linguiças Melhor linguiça do Brasil Vou fazer lá na Maria Eu vou fazer uma propaganda De graça Que é parceiro Né mano Cobrando nada Olha que quarteto Tá doido Venga Olha o Dete aí Tá louco Esse homem aí Ganha dinheiro aí Tá vendo Ganhou umas 10 vezes Mais que o BKB O BKB fica ralando aqui Fazendo vídeo Não tá ganhando dinheiro Tá louco Aí tropa Já tô chegando aí Na quebrada do Guilherme aí É onde o Raja Ram fica Tá ligado Que que é isso Tá cantando aí Tá cantando aí Que que é isso Canal É Pro canal Fala aí Galerinha do BKB Fala Papai Tá Aí rapaziada Ó Então vamos que vamos Aí vamos ver como é que o Raja Tá aí O bichão tá Surpreendente E aí tropa Tá mandando mensagem pro Guilherme aqui Mas aí chegou a mensagem lá Pris Tô sem internet rapaziada Olha o Raja Relaxa ali A navira Isso aí pai Aí tropa Aí o bichão Raja Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que que você tá com medo Tá mãe da criança Veio Olha Vem aqui pai Vem aqui papai Vem aqui papai Vem aqui papai O bichão é bruto O bichão é bruto hein Guilherme O bichão é bruto pai Faz isso Ó Bichão é grande Vem 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 Ô coisa linda de vocês ver Viu Rapaziada Esse aí é o Raja Mano Ele é pai dos filhotes Tá ligado Dessa última cruza Com a Mary Blue Os filhotes foram estouro Ele é pai do Triloco Né O Triloco foi É Saiu com heterocromia Um olho de cada cor Foi vendido Por o Capudo O cachorro é maravilhoso hein mano Eu vou deixar um vidinho Lá no TikTok lá O cachorro é muito compacto Mano Muito bonito Igual a gente tava falando aqui Você põe na BM Ele combina com o caramelo Né Marcação alaranjada Aí na bochecha O bicho é surreal Viu rapaziada Viu rapaziada